Na última terça-feira, um homem identificado apenas como Carapanã foi preso no bairro de Manacá, ali no município de Manacapuru, que fica a 86 quilômetros da capital amazonense. De acordo com as informações da Polícia Civil do Amazonas, que atua ali no município, e também do delegado Rodrigo Torres, esse homem que era acostumado a furtar objetos de residências ali no município e que estava tirando o sossego de várias pessoas, estava sendo investigado. De acordo com essas informações do delegado, a última residência na qual o Carapanã assaltou foi até a delegacia. Falava que não aguentava mais essa situação, até porque muitas pessoas o conheciam ali nas proximidades por praticar esta ação criminosa. O homem foi até a delegacia, denunciou este Carapanã e a Polícia Civil foi investigar para saber quem seria realmente este homem que estava fazendo um zumbido ali no ouvido das pessoas, tirando o sossego delas. Quando os policiais foram até lá, nas proximidades do bairro Manacá, ali próximo a Manuel Urbano, eles foram, fizeram o levantamento das informações, identificaram esse homem e constataram que o Carapanã seria esse homem que estaria praticando esses furtos ali na região. Ele foi levado até a delegacia do município de Manacapuru, após receber voz de prisão, e agora vai responder por furto qualificado, conforme afirmou o delegado Rodrigo Torres. A vítima veio até a delegacia e registrou a ocorrência, fez o boletim de ocorrência. Os policiais então foram até o local do crime e lá já tomaram conhecimento de que um criminoso que comete furtos de forma, quanto mais na região, era o principal suspeito. Na ocasião conseguimos localizá-lo e ele de imediato entregou vários objetos que tinham furtado realmente da casa da vítima, o qual também já foi devolvido para a vítima. Então, vamos lá.